é jovens no meu canal você já viu a luva power glove é o poder nas suas mãos funcionando perfeitamente incluindo essa parte do menu configurada você já viu o nintendo force que você com os movimentos da mão controla o personagem na tela meu precisar tocar em nada e agora vocês vão ver um incrível acessório da nintendo nesse vídeo eu apresento mais um item muito curioso que não fez muito sucesso em lugar nenhum meu jovem e que aqui nas terras tupiniquins na terra de santa cruz não foi muito visto o laser scope o fone de ouvido com controle do personagem da ação do jogo com o microfone vou fazer uma visão geral o fone vocês podem ver a montagem aqui nós temos uma maneira como é de posicionar o microfone para que você possa ter uma proximidade melhor dependendo aí do seu tamanho aqui nós temos a mira virar aqui para vocês verem essa mira originalmente ela tem uma lente aqui embaixo essa lente claro né com os anos anos e anos e anos se perdeu só que é mais velho que muita gente que está assistindo vídeos aqui tem mais de 20 anos aqui nós temos o controle de volume e temos aqui também a opção de estéreo e opção de turbo no controle no comando de voz então você vai vestir esse hardware interessante vestir esse hardware aqui colocar o tapete como capa e a power glove e com a uniforme para ir naquele evento lá né o bundão gay safado o bgs vamos colocar aqui então vamos parar de falar besteira eu vou ficar mais perto que o microfone que eu vou falar próximo a ele e vamos então no funcionamento tô aí com um game de tiro é muito famoso vamos então jogar galáxia vamos lá então o pai 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 o Deixa eu dar um pause, né? Senão ele vai entender os comandos Imagina só, meu jovem Você jogando assim Gritando, fire, 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 fire Os caras que fizeram isso aqui Tá na cabeça aonde? Seus filhos de uma UTA Laser Scope The Most Amazing Acessory Ever Made Canal Coleção Nintendo